Determine se os dados da tabela são um exemplo de proporcionalidade direta ou inversa. Depois, identifique a equação que representa esta relação. Então, vamos pensar o que significa proporcionalidade direta e inversa. Se tivermos uma relação de proporcionalidade direta, se y é diretamente proporcional a x, significa que y é igual a um múltiplo constante de x. Ou, se dividirmos ambos os lados por x, significa que y sobre x é igual a k. Portanto, a razão entre y e x é uma constante. Podemos ainda fazer de outra forma. Também podemos dizer que x é igual a constante, que não vai ser a mesma, vezes y ou x sobre y é igual a outra constante. Estes não são os mesmos capas. Só estou a dizer que há uma relação constante. São tudo exemplos de proporcionalidade direta. A relação de proporcionalidade inversa é o oposto, até certo ponto, dependendo de como interpretamos o oposto. Mas, antes de falar nisso, vou explicar-vos as características de uma proporcionalidade direta. Quando os números envolvidos são positivos, se x aumenta, y também deve de aumentar. Vou fazer isto amarelo. Se aumentarmos x, então y deve de aumentar, e vice-versa. De forma mais geral, o sinal a que devemos estar atentos é que, se multiplicarmos x por um número qualquer, se x passa para 3x, então y deve passar para 3y. Podemos ver isso com alguns exemplos. Vamos escolher um k. Digamos que k é 1. Então, y é igual a x. Se o x passar de 1 para 3, o y passa também de 1 para 3. Era disso que estava a falar. O y deve passar para 3 vezes y. É disso que estou a falar. Se triplicar o x, também tem de triplicar o y. Na proporcionalidade inversa, o y seria igual a uma constante vezes 1 sobre x. Em vez de 1x, temos 1 sobre x. Ou, se multiplicarmos ambos os lados por x, então obtemos x vezes y igual a uma constante. Também podemos mudar o x e o y na proporcionalidade inversa. Quais são as características? Bem, se aumentarmos x, se x subir, então o que acontece ao y? Quando os números envolvidos são positivos, se o x aumenta, este torna-se um valor menor. 1 sobre x, então o y diminui. De forma mais geral, se pegarmos no x e se o multiplicar por um fator de 3, o que vai acontecer ao y? Se multiplicar isto por um fator de 3, vamos ter de multiplicar este valor por um fator de 1 terço, o inverso de 3. Então o y vai passar, então passamos a ter 1 terço de y. Esta é a característica de uma relação de proporcionalidade inversa. Vamos então prestar atenção às características neste exemplo, em que os números da tabela são todos positivos. Então, se x está a aumentar, se o x vai de 1 para 2, o que acontece ao y? O y vai de 12 para 6. Então, x vai aumentar por um fator de 2 e y vai diminuir por um fator de 1 meio. O y vai ser multiplicado por 1 meio. Depois, x passa de 1 para 3, é multiplicado por 3, e o y é multiplicado por 1 terço. Portanto, não é uma relação de proporcionalidade direta, pois temos valores positivos e quando o x aumenta, o y diminui. Logo, não é mesmo proporcionalidade direta. Vocês já devem ter adivinhado que é uma relação de proporcionalidade inversa e podem validá-la. Quando o x aumenta, o y diminui. Quando o x é multiplicado por um determinado fator, o y é multiplicado por 1 sobre esse fator. Se passarmos de 1 para 3 e x for multiplicado por 3, então o y torna-se essencialmente um terço do seu valor original. Quando x é 1, y é 12. Quando o x é 3, y é 4. Então, temos aqui uma relação de proporcionalidade inversa. Agora, pedem-nos para identificar a equação que representa a relação. Bem, sabemos que numa relação de proporcionalidade inversa, o produto de x e y tem de ser igual a uma constante. Portanto, se pegarmos em x vezes y aqui, vou fazer aqui outra coluna, a coluna x vezes y. 1 vezes 12 é 12, 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12. Claramente, em cada situação, x vezes y é uma constante e é 12. Então, a equação que representa a relação é x, y igual a 12. Isto é claramente uma relação de proporcionalidade inversa. Então, a equação que representa a relação de proporcionalidade inversa. Então, a equação que representa a relação de proporcionalidade inversa. A equação que representa a relação de proporcionalidade inversa. Então, a equação que representa a relação de proporcionalidade inversa.